Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar colocando a porcentagem da bateria do celular de vocês, está exibindo ela direto, no caso esse aqui é um Moto G7 Play pessoal, e geralmente na maioria dos celulares que pelo menos eu peguei, você tem que puxar a barra de notificação porque essa opção é desabilitada, então aqui eu vejo que está em 76% e eu quero que ela seja exibida, vou mostrar aqui o meu A20, dessa forma aqui, está em 31%, então como é que eu faço para estar, eu não vou ter que ficar toda hora puxando a barra de notificação, movimento chato, a gente vai vir em configurações, a gente vem em bateria, aqui vocês notem também que quando eu clico em configurações já me mostra aqui, bateria 76%, a expectativa é que dure até 1,45, provavelmente 1,45 do outro dia, já que são 4 horas, enfim, aqui vai ter alguns detalhes do uso da bateria pessoal, e notem que a porcentagem da bateria está desativada, só que, eu vou até tirar o celular aqui para vocês verem, eu vou habilitar ela pessoal, e notem como é que vai ficar, por causa que a tela é meio assim, e ele não tem espaço para colocar a porcentagem, ele fica meio pequenininho, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, não sei se está dando para ver, 76%, aí fica aquela dúvida, como é que eu vou enxergar um número tão pequeno desse, então no Moto G7 Play pessoal, não é tão, como é que eu posso dizer, não é tão essencial isso aqui, no meu que não tem essa falha, deixa eu desbloquear aqui para vocês, não tem essa falha tão grande, é só meio que um quebra-molas, eu não tenho esse problema, ele não fica com falta de tela para estar expandindo essas notificações, mas como esse, no caso só tem 3 bloquinhos aqui, não tem como crescer, e é por isso que fica daquele tamanhozinho ali, a opção está aqui, só que ela não fica, ela não fica boa de exibição, como se os outros celulares que eu mostrei sobre essa opção, beleza? Então, no caso desse celular em específico, eu deixo desligado, o jeito vai ser, ou eu vim aqui, ou eu vim nas configurações, que para mim parece ser o mais, é, o mais útil, né? O mais, como é que eu posso dizer, o mais interessante, né? Então, basicamente o vídeo foi esse pessoal, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica, e até o próximo vídeo.